Policiais militares são presos sob a acusação de matar dois jovens. Todos os detalhes para você, inclusive o vídeo da abordagem a partir de agora, aqui na tela do programa NPTV Notícias. Dois policiais militares foram presos no sábado em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, após um vídeo flagrar a abordagem de dois jovens negros que foram encontrados mortos horas depois da ocorrência. Nas imagens, gravadas na madrugada por câmeras de segurança em uma rua pouco iluminada do município da Baixada Fluminense, um dos PMs aparece atirando nas vítimas em uma moto, sem qualquer motivo aparente. Baleados por um tiro a queima-roupa, eles deixam o local com vida, ao entrarem em uma viatura a 1 hora e 15 minutos. Os corpos foram encontrados na tarde de sábado, a menos de 3 quilômetros do local do disparo seguido de abordagem registrado por câmeras de segurança na rua. Jordan Luiz Natividade, de 17 anos, chegou a ser algemado. Com um ferimento na cabeça, Edson Arguines Jr., de 20 anos, aparece nas imagens registradas na rua Margem Esquerda, na Vila Medeiros, em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, com a camisa no local, para estancar o sangramento. A Polícia Civil ainda investiga o caso para verificar se o ferimento foi causado pelo disparo. O cabo Júlio César Ferreira dos Santos e o soldado Jorge Luiz Custódio da Costa foram presos por suspeita de autoria do crime de homicídio qualificado, após terem sido identificados no vídeo. Júlio César Ferreira dos Santos e o soldado Jorge Luiz Custódio da Costa